E a comunidade rural de Maria Preta, em Cabrobó, Pernambuco, vai receber amanhã a equipe de comunicação itinerante do projeto de integração do Rio São Francisco. Os moradores vão poder se informar e tirar dúvidas sobre as obras de integração. A caravana já esteve em outras cinco comunidades rurais de Cabrobó. O projeto São Francisco quer garantir o fornecimento de água para 390 municípios do Nordeste que sofrem com a seca. 12 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. 13 milhões de pessoas devem ser beneficiadas.